A partir de agora, sessão plenária. Olá, para você que acompanha a nossa programação, hoje é segunda-feira 21 de outubro. Nós estamos ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Daqui a pouco vai começar a quarta reunião ordinária deste mês. Antes da reunião, a gente vai falar hoje sobre a telefonia celular nos distritos de Juiz de Fora. Para isso, eu vou conversar hoje com o vereador Wagner de Oliveira, do PSC, que é membro da Comissão Especial de Telefonia daqui da Câmara. Vereador, a Comissão de Telefonia daqui da Câmara trabalhou no sentido de transformar áreas rurais de Juiz de Fora em distritos para que eles fossem beneficiados com a inclusão digital, certo? E agora parece que tem novidade por aí. Valadares já vai ser contemplado. E mais o que o senhor pode antecipar para a gente? Boa tarde. Boa tarde. A comissão trabalhou para transformar essas áreas que eram consideradas núcleos em distrito. E nós agora começamos a ver o resultado desse trabalho. Recentemente, o distrito de Valadares teve a implantação da telefonia móvel com a Oi. E hoje a gente já tem o trabalho também da Oi, só que internet da Velox sendo implantado no distrito de Humaitá. Então, isso para nós é uma forma de resultado do trabalho da comissão, porque a gente vê essas empresas expandir esse serviço para que essa comunidade possa ter um benefício só para os filhos deles fazerem um trabalho, a comunidade em geral, em vários sentidos, poder explorar esse serviço lá. Para nós aqui é muito gratificante saber que elas estão interessadas em expandir esse serviço e oferecer à população de Juiz de Fora. Perfeito. Então, Valadares e Humaitá agora conectados com o mundo também, certo? É, no caso de Valadares, já daqui uns dias até o final do ano, com a telefonia móvel e o Humaitá com a Velox, que é, no caso, dados, né? Ok, muito obrigada, vereador. Você acompanha agora a quarta reunião ordinária do décimo período legislativo. JFTV Câmara, Juiz de Fora, se encontra por aqui. Muito boa tarde, boa tarde a todos. Quero saudar e cumprimentar todos que se encontram aqui no plenário dessa casa. Saudar também os senhores vereadores, vereadora Ana. De forma também... Deixa o juro aqui um pouquinho. Daqui a pouquinho você vem. De forma também muito especial, os funcionários dessa casa, da Câmara Municipal. Saudar o pessoal da TV Câmara. Uma ótima tarde, um bom trabalho a todos. Os ouvintes também da Rádio Câmara. Enfim, vamos dar início aqui à quarta reunião ordinária do décimo período. De forma muito especial também, cumprimentar os telespectadores da TV Câmara e Rádio Câmara. Uma ótima tarde a todos. Quero, então, pedir ao vereador, vereador Juracy Schaefer, vereador secretário ad hoc, que promova a leitura de presença de chamada dos senhores vereadores. Muito boa tarde, vereador Juracy Schaefer. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores, público presente, ouvintes e telespectadores da TV Câmara. Vamos a chamada dos senhores vereadores e da senhora vereadora. Vereador Adriano Miranda de Souza. Vereadora Ana das Graças Cortes Rosioli. Presente. Vereador André Mariano. Presente, excelência. Vereador Antônio Aguiar. Vereador Sido Reis. Presente, excelência. Vereador Sargento Melo. Presente, excelência. Vereador Wagner de Oliveira. Presente. Vereador João Coteca. Presente. Vereador Kennedy Ribeiro. Vereador Doutor Fiorilo. Presente. Vereador Engenheiro Zé Márcio Garotinho. Presente, excelência. Vereador Júlio Obama Júnior. Vereador Juracy Schaefer. Presente. Vereador Pardal Presidente Luiz Otávio. Presente, excelência. Vereador Marlon Siqueira Rodrigues Martins. Presente, excelência. Vereador Nilton Aparecido Militão. Vereador Rodrigo Cabreira de Matos. Vereador Wagner França. Presente, excelência. Vereador Vanderson Castelar Gonçalves. Senhor Presidente, a quórum regimental. Muito obrigado, vereador Juracy Schaefer, na condição de secretário. Nosso muito obrigado. Vamos, então, dar sequência ao pequeno expediente. Solicito a vossa excelência que promova a leitura dos requerimentos. Por favor, secretário, vereador Juracy Schaefer. Requerimento, autoria do vereador Juracy Schaefer. Operação Tapa Buracos, em toda a extensão da rua Maria Fávero, no bairro Santa Rita. Do mesmo vereador, asfaltamento do lote da prefeitura, localizado na esquina da rua Regente, com a rua Vicente Soares da Silva, no bairro São Pedro. Fala, vereador de novo, Juracy Schaefer. Vereador Juracy Schaefer. Troca de iluminação pública em todo o bairro Santa Paula. Ih, rapaz, agora pegou. Vereador Juracy Schaefer. Avaliação da falta de água no bairro Retiro. Vereador Juracy Schaefer. Estudo de melhorias e ampliação do espaço da Escola Municipal Marília de Disseu, no bairro Filgueiras. Vereador Juracy Schaefer. Estudo para a transformação de um terreno no bairro Caissaras em campo de futebol ou praça. Vereador Juracy Schaefer. Fechamento da área da frente da Prefeitura de Juiz de Fora, na rua Coronel Clóvis Seroa da Mota, número 220, no residencial Renascença, no bairro São Geraldo. Vereador Juracy Schaefer. Manutenção e melhoria da infraestrutura da estrada de acesso do bairro Recanto dos Lagos. Vereador Juracy Schaefer. Manutenção dos passeios públicos nas proximidades da Escola Municipal Clotildes Argrives, no bairro Linhares. Vereador Juracy Schaefer. Implantação de corrimões no escadão das ruas de ligação da Aurora Torres com Torreões, no bairro Santa Luzia. Vereador Juracy Schaefer. Manutenção do meio-fio em frente ao número 3862, na avenida Paulo Bote, no bairro São Pedro. Vereador Juracy Schaefer. Implantação de corrimões no escadão das ruas de Aurora Torres, com a rua Chácara, no bairro Santa Luzia. Também do vereador Juracy Schaefer. Intervenções do escadão da rua Artesão Antônio de Oliveira, número 334, no bairro Adovereque. Requerimento do vereador Juracy Schaefer. Construção de corrimões no escadão das ruas da ligação Aurora Torres, com a rua Enfermeira Ana Nery, no bairro Santa Luzia. Do vereador Juracy Schaefer. Revitalização do escadão da rua Doutor José Orozimbo, com a rua José Nunes Leal, no bairro Santa Luzia. Também do vereador Juracy Schaefer. Retirada de lixo em turno na avenida Dinah Rocha, entre as ruas Suzy Tavares, Flauzino, e rua Júlio Ribeiro Verde, nos bairros Caixaras. Do vereador Juracy Schaefer. Estudo para o melhor atendimento de saúde para os moradores do bairro Poço Rico. Do vereador Juracy Schaefer, que envia a avenida Pedro Timpone, número 560, no bairro Nova Benfica, condomínio Estrela Norte, mais urgente possível. Uma equipe para a realização junto à população de ações de prevenção da dengue. Também do vereador Juracy Schaefer. Estudos para o melhor atendimento de saúde para os moradores do bairro Caixaras. Também do vereador Juracy Schaefer. Estudos para o melhor atendimento de saúde para os bairros São Geraldo. Também do vereador Juracy Schaefer. Promovo a reposição dos remédios na farmácia da UBS do bairro Bandeirantes. Também do vereador Juracy Schaefer. Agendamento de audiência pública sobre as mudanças no trânsito da Zona Oeste proposta pela CETRA. Especificamente o binário Serviço Sistema Público de Transporte coletivo do município, especialmente prestados aos bairros localizados na Cidade Alta. Também do vereador Juracy Schaefer. Melhoria da iluminação pública e troca das lâmpadas queimadas da rua Milton Ladeira, no bairro Milho Branco. Também do vereador Juracy Schaefer. Operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Milton Ladeira, no bairro Milho Branco. Vereador Juracy Schaefer. Pintura e reforço de sinalização horizontal e vertical na rua Milton Ladeira e rua Açaí, principalmente em frente à escola, no bairro Milho Branco. Também do vereador Juracy Schaefer. Melhoria da iluminação pública e troca das lâmpadas queimadas, com urgência da escola municipal Rocha Pombo, na rua Açaí 250, e também na praça que dá acesso à escola do bairro Amazônia. Do vereador Juracy Schaefer. Capim de limpeza do córrego do bairro Amazônia. Do vereador Juracy Schaefer. Estudos para que seja implementado mais um ônibus para o horário, entre 16 e 20 horas, no bairro Amazônia. Do vereador Juracy Schaefer. Capim de limpeza da rua Milton Ladeira, no bairro Amazônia. Do vereador Juracy Schaefer. Operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Professor José Barata, no bairro Santos Dumont. Do vereador Juracy Schaefer. Recomposição da Boca de Lobo, na rua Professor José Barata, em frente ao número 110, no bairro Santos Dumont. Do vereador Juracy Schaefer. Empesa da Boca de Lobo, na rua Estevam Pirâmide Filho, em frente ao número 230, no bairro Santos Dumont. Do vereador Juracy Schaefer. Limpeza, capim e revitalização em toda a extensão da praça do bairro Santos Dumont. Do vereador Juracy Schaefer. Repara os equipamentos da Academia ao ar livre na praça do bairro Santos Dumont. Do vereador Juracy Schaefer. Capim e limpeza nas proximidades da praça do bairro Santos Dumont. Do vereador Juracy Schaefer. Recomposição da pintura de sinalização horizontal ao longo da rua Pedro Germano Caniato, no bairro Santos Dumont. Do vereador Juracy Schaefer. Recomposição da pintura da sinalização horizontal ao longo da rua Odilon Resende Pedrosa, no bairro Santos Dumont. Do vereador Juracy Schaefer. Recomposição e limpeza das bocas de lobo na rua Fernando Lemos, no bairro Santos Dumont. Do vereador Juracy Schaefer. Recomposição e limpeza da boca de lobo na rua Professor José Barata, no bairro Santos Dumont. Do vereador Juracy Schaefer. Implantação e corrimões na escadão da rua Geraldo Mairinque, no bairro Santos Dumont. Do vereador Juracy Schaefer. Implantação e corrimões na escadão da rua Pedro Germano Caniato, no bairro Santos Dumont. Requerimento do vereador Juracy Schaefer. Melhorias de infraestrutura da passagem da rua José Venâncio Rabelo, no bairro Santos Dumont. Do vereador Juracy Schaefer. Implantação de placas de estacionamento proibido, em toda a extensão da rua Antônio Felé, no bairro Vale do Ipê. Do vereador Juracy Schaefer. Implantação de placas de estacionamento proibido, na rua Nelson Gomes de Carvalho, esquina com a rua Meleto Felé, no bairro Vale do Ipê. Do vereador Juracy Schaefer. Capim de limpeza da encosta do morro, no lado esquerdo da rua Vereador José Gasparetti, ao longo de toda esta rua, lotes públicos, a partir da casa número 235, no bairro Vale do Ipê. Do vereador Juracy Schaefer. Capim de limpeza das margens do corre que passa nos fundos das casas da rua Trieste Trentini, no bairro Vale do Ipê. Do vereador Juracy Schaefer. Capim de limpeza das margens do corre que passa nos fundos das casas da rua José Doutor Jamil Altaf, no bairro Vale do Ipê. Do vereador Juracy Schaefer. Operação Tapa Buracos, da rua Vereador José Gasparetti, no Vale do Ipê. Do vereador Juracy Schaefer. Tapa Buracos, da rua Engenheiro Pedro Gentil For, no Vale do Ipê. Vereador Juracy Schaefer. Desobstrução e substituição de tampas das bocas de lobo na rua Cisenando de Almeida Cruzeiro, em frente ao número 200, e na rotatória do final dessa rua, no bairro Vale do Ipê. Vereador Juracy Schaefer. Limpeza e poda da vegetação na rua Cisenando de Almeida Cruzeiro, no bairro Vale do Ipê. Vereador André Mariana, assumindo aqui a função de secretário. Quero agradecer o vereador Juracy Schaefer na condição de secretário ad hoc. Agora chega daqui o titular, como secretário, pastor André Mariana, por gentileza. Sequência da leitura dos pequenos expedientes, dos requerimentos, por favor. Chegando não, né? Já estava, né, chefe? Chegou atrasado. Não. Boa tarde, senhor presidente, e a todos que estão nos ouvindo pela rádio e pela TV Câmara, a todos uma boa noite. Requerimento do vereador Juracy Schaefer, Operação Tapa Buraco, da rua Amaleto Felé, no bairro Vale do Ipê. Requerimento do vereador Juracy Schaefer, Operação Tapa Buraco, na rua Nelson Gomes de Carvalho, no bairro Vale do Ipê. Requerimento do vereador Juracy Schaefer, Operação Tapa Buraco, na rua Antônio Felé, no bairro Vale do Ipê. Requerimento do vereador Juracy Schaefer, limpeza e desobstrução da boca de lobo, na esquina da rua Nelson Gomes de Carvalho, com o engenheiro Pedro Gentil, no bairro Vale do Ipê. Requerimento do vereador Juracy Schaefer, Operação Tapa Buraco, na rua Geraldo Paleta, frente ao número 609, a 889, no bairro Santa Rita. Requerimento do vereador Juracy Schaefer, Operação Tapa Buraco, na rua Francisco da Silva, no bairro Santo Antônio. Requerimento do vereador Juracy Schaefer, asfaltamento da rua Pedro Vandipol, na rua Borboleta. Bairro Borboleta. Requerimento do vereador Juracy Schaefer, Operação Tapa Buraco, na rua Tenente Paulo Maria Delage, no bairro Borboleta. Requerimento do vereador Juracy Schaefer, Operação Tapa Buraco, na rua Tenente Paulo Maria Delage, no bairro Borboleta. Requerimento do vereador Juracy Schaefer, Operação Tapa Buraco, na rua Irmão Merado, no bairro Borboleta. Requerimento do vereador Juracy Schaefer, capina e limpeza geral em todo o bairro Borboleta. Requerimento do vereador Juracy Schaefer, limpeza e reforma das bocas de lobo em todo o bairro Borboleta Requerimento do vereador Juracy Schaefer, levantamento da altura do meio fio na rua Paulo Maria Delage no bairro Borboleta Requerimento do vereador Juracy Schaefer, levantamento da altura no meio fio na rua Irmão Merado no bairro Borboleta Requerimento do vereador Juracy Schaefer, construção de um banheiro e renovação da pintura na UBS no bairro Borboleta Requerimento do vereador Juracy Schaefer, escala de servidor responsável pela limpeza urbana permanente no bairro Borboleta Requerimento do vereador Juracy Schaefer, estudo de inversão do trânsito na rua Milton Ladeira, no bairro Milho Branco Requerimento do vereador Juracy Schaefer, revitalização de todos os escadões e demais acessos que fazem as ligações entre a rua da parte de cima com as ruas da parte de baixo, localizada no bairro Santo Antônio Olha, desculpa, no bairro Santo Dumont Requerimento do vereador Juracy Schaefer, poda de árvore na rua São João Del Rey frente ao número 470 no bairro Nossa Senhora das Graças Requerimento do vereador Juracy Schaefer, audiência pública sobre o projeto Futurice proposto pelo governo federal Requerimento do vereador Juracy Schaefer, reitera novamente o pedido pela abertura de rua no bairro Adolfo Virec Requerimento do vereador Juracy Schaefer, repara o limpeza da boca de lobo na rua Maria Perpétua em frente ao número 217 no bairro Ladeira Requerimento do vereador Juracy Schaefer, promoção de processo solicitatório de concessão de pedido de licença e permissão Requerimento do vereador Pardal, solicita o reforço da pintura de sinalização de trânsito horizontal na rua Orestes Fabiano Alves em frente ao número 175 do bairro São Pedro Requerimento do vereador Pardal, solicita as medidas necessárias para que os buracos existentes na rua Silvestre Cupertino Rodrigues no bairro Quinta das Avenidas sejam tampados Requerimento do vereador Pardal, solicita a operação tapa-buraco ao longo da estrada Caeté no bairro Caeté Requerimento do vereador Pardal, solicita as medidas necessárias para que os buracos existentes na rua Antônio Dias próximo ao número 266 no bairro Poço Rico, sejam tampados Requerimento do vereador Pardal, solicita a operação tapa-buraco em todas as ruas do bairro Aeroporto Requerimento do vereador Wanderson Castelar, solicita a alteração do horário de audiência pública Carnaval 2020, qual o plano da Prefeitura de Juiz de Fora Liga de Escolas de Samba, Associação de Blocos e Congêneres para o período vespertino a partir das 19 horas Requerimento do vereador Doutor Fiorilo, doutor Zé Zito, solicita a Secretaria de Obras a restauração da canaleta de água pluvial de todo o piso da passagem da Travessa Sebastião dos Santos, no bairro Cruzeiro do Sul Requerimento do vereador Doutor Fiorilo, solicita a impave a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Neri de Mendonça, no bairro São Geraldo Requerimento do vereador Doutor Fiorilo, no sentido de fiscalizar e acionar a força-tarefa de combate em toda a extensão da rua José Nunes Leal, bairro Santa Luzia Requerimento do vereador Doutor Fiorilo, doutor Zé Zito, pede ao prefeito municipal para que a seta providencie no mais curto prazo possível a instalação de vagas na via pública para estacionamento de motoristas na rua, desculpa, senhor presidente para estacionamento de motocicletas na rua Professor Benjamin Coluz, ao lado da banca de jornal e revista Requerimento do vereador Cido Reis, poda de árvore na rua Vieira Pena, no bairro Mundo Novo Requerimento do vereador Cido Reis, poda de árvore na rua Evaristo da Veiga, em frente ao número 635, Benfica Requerimento do vereador Cido Reis, poda das Palmeiras, com urgência, na Praça Jeremias Garcia, no bairro Benfica Requerimento do vereador Cido Reis, tapa-buraco na rua Silva Tavares, em frente ao número 21, no bairro Industrial Requerimento do vereador Cido Reis, operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Salvador Nataroberto, no bairro Industrial Requerimento do vereador Cido Reis, redutor de velocidade na rua Abílio Gomes, em frente ao número 187, no bairro Francisco Bernardino Pela ordem, Sr. Presidente Pela ordem, Dr. Antônio Aguiar Pedindo minhas desculpas ao André, que está fazendo a leitura, só para registrar a nossa presença Tudo bem, Dr. Antônio, está registrada a presença de V. Exª. Por gentileza, vereador Pastor André Mariano, sequência da leitura dos requerimentos Requerimento, Sr. Presidente, do vereador Cido Reis, recomposição asfáltica, na rua Capitão Maurício Sávio, em frente ao número 75, no bairro Vila Fortaleza Requerimento do vereador André Mariano, operação tapa-buraco na rua Paula Lima, no centro Requerimento do vereador André Mariano, operação tapa-buraco na rua Poeta Daltemar Lima, no bairro Encosta do Sol Requerimento do vereador André Mariano, operação tapa-buraco na Avenida Brasil, sentido Costa Carvalho, ao Santa Terezinha Requerimento do vereador André Mariano, instalação de um corrimão na escada da rua Jandira Lipe Pinheiro Frente ao número 271, no bairro Bela Aurora Requerimento do vereador Wagner de Oliveira, operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Monte Líbano, no bairro Bandeirantes Requerimento do vereador Wagner de Oliveira, operação tapa-buraco na rua José Líbano Rodrigues Desculpa Desculpa Requerimento do vereador Wagner de Oliveira, operação tapa-buraco na rua Sebastião Henrique de Aquino, número 20, no bairro Nova Era Requerimento do vereador Wagner de Oliveira, operação tapa-buraco na rua Raimundo Correia, em frente ao número 310, no bairro Nova Era Requerimento do vereador José Marcio Garotinho, operação tapa-buraco na rua Doutor Dias da Cruz, bairro Nova Era Requerimento do vereador José Marcio Garotinho, operação tapa-buraco em todas as vias do bairro Marilândia Requerimento do vereador José Marcio Garotinho, operação tapa-buraco na rua José Apipon... Desculpa Apolônio dos Reis do bairro Aeroporto Requerimento do vereador José Marcio Garotinho, operação tapa-buraco em todas as vias do bairro Amazônia Requerimento do vereador José Marcio Garotinho, capina e limpeza em toda a extensão do bairro Amazônia Requerimento do vereador Newton Militão, solicitação de verificação da estrutura da rede de esgoto e captação de água pluvial na rua Ambrosina Nunes Lima, em frente ao número 539 no bairro Jockey Club Requerimento do vereador Newton Militão, estudo de viabilidade de instalação de um redutor de velocidade na rua Joana Dark, no bairro Santa Cruz Requerimento do vereador Newton Militão, operação tapa-buraco em toda a extensão da rua João Ferreira Moraes, no bairro Santa Cruz Requerimento do vereador Newton Militão, operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Doutor Vicente Sada, no bairro Santa Clara Requerimento do vereador Newton Militão, operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Célio Braga de Araújo, no bairro São Damião Requerimento do vereador Newton Militão, operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Omar Fernandes de Oliveira, no bairro São Damião Requerimento do vereador Newton Militão, operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Justino Gomes Monteiro, no bairro Santa Cruz Requerimento do vereador Newton Militão, operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Maria Eugênia, no bairro Araújo Requerimento do vereador Newton Militão, solicitação de manutenção em decorrência de afundamento asfáltico em via pública Localizado na rua Eugênio Montreil, entre os números 61 e 97, no bairro Araújo Requerimento do vereador Newton Militão, operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Antônio Vetzel, no bairro Barbosa Laje Requerimento do vereador João Coteca, solicita manutenção da tampa e desentupimento da boca de lobo na rua Barão de Cataguase, próximo ao número 32, centro Requerimento do vereador João Coteca, solicita a realização de poda das árvores na rua Silva Jardim, em frente ao número 430, no centro Requerimento do vereador João Coteca, solicita reforçar a sinalização horizontal na rua Antônio Mourão Guimarães, próximo à base da polícia, no bairro Santa Cruz Requerimento do vereador João Coteca, solicita reforçar a sinalização horizontal na rotatória da rua Antônio Mourão Guimarães, próximo ao Caique Núbia, bairro Santa Cruz Requerimento do vereador João Coteca, solicita capina e limpeza em todas as ruas da Vila Melo Reis Requerimento do vereador João Coteca, solicita capina e limpeza em todas as ruas da Vila Bejane Requerimento do vereador João Coteca, solicita roçada, capina e limpeza em todas as laterais do córrego e em toda a extensão da avenida Luísa Vitória Fernandes, no bairro Santa Clara Requerimento do vereador João Coteca, solicita colocar a sinalização horizontal na faixa de pedestre, na avenida Doutor Simeão de Faria, frente ao número 1589, bairro Santa Cruz Requerimento do vereador João Coteca, solicita a realização de poda de árvore, próximo à escola municipal Núbia Pereira, no bairro Santa Cruz Requerimento do vereador João Coteca, solicita reforma nas laterais, com colocação de corrimão, na ponte, no cruzamento das ruas Luísa Vitória Fernandes, com a rua Maria Geni, no bairro Santa Clara Requerimento do vereador João Coteca, solicita poda de árvore, na rua Miguel Marinho, em frente ao número 61, no bairro Santa Cruz Requerimento do vereador João Coteca, solicita poda de árvore, na rua Miguel Marinho, em frente ao número 384, no bairro Santa Cruz Requerimento do vereador João Coteca, solicita reforçar a sinalização horizontal, rotatória na rua Antônio José Coço, 25, no bairro São Judas Tadeu Requerimento do vereador Sargento Melo Casal, capina e limpeza, na rua Antônio da Silva, no bairro Barbosa Laje Requerimento do vereador Sargento Melo Casal, manutenção e reparo nos aparelhos da Academia Ar Livre, na rua Antônio da Silva, em frente ao número 71, no bairro Barbosa Laje Requerimento do vereador Sargento Melo Casal, que os proprietários dos imóveis 21 e 31, da rua Professor João Correia Sejam notificados para tomada de providências em relação à demolição dos imóveis, com risco de desabamento, no bairro Nossa Senhora das Graças Requerimento do vereador Sargento Melo Casal, pede a fiscalização de abandono de veículo na avenida Rui Barbosa Frente ao número 1311, no bairro Santa Terezinha Requerimento do vereador Keni de Ribeiro, solicita que providencie a jogada de escória no bairro Lagoa Requerimento do vereador Keni de Ribeiro, solicita o estudo para a extensão das linhas 724 e 751, linhas que atendem a comunidade da Zona Norte Requerimento do vereador Keni de Ribeiro, solicita o estudo para a criação de linha de ônibus própria que atenda o bairro Jardim dos Alpineiros Requerimento do vereador Keni de Ribeiro, solicita a construção de calçada às margens do córrego localizado na rua Luísa Vitória Fernandes, no bairro Jardim dos Alpineiros Requerimento do vereador Keni de Ribeiro, solicita a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua José Albuquerque de Moraes Frente ao número 125, entre a avenida Luzia Vitória Fernandes e no bairro Jardim dos Alpineiros Entrada Requerimento do vereador Keni de Ribeiro, solicita a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Francisco Jorge de Oliveira Entre os números 47, 220, 510, 502, no bairro Jardim dos Alpineiros Requerimento do vereador Wagner do Sindicato, operação tapa-buraco na rua Deputado Arlindo Zanini, no bairro Grama Requerimento do número 142 do vereador Wagner do Sindicato, recolocação de placas de proibido estacionar na rua Ângelo Bigi, no bairro Linhares Requerimento do vereador Wagner do Sindicato, colocação de placas de proibido estacionar na rua Otonel Leão dos Santos, no bairro Santa Cruz Senhor presidente, lido todos os requerimentos desta noite Muito obrigado vereador pastor André Mariano, os requerimentos estão em votação, os vereadores concordam permaneçam como estão Aprovado, solicito agora que promova a leitura das moções, por favor vereador Senhor presidente, a começar uma moção de aplauso através do vereador Juracir Schaefer ao diácono Cleston Francisco Millen Moção de aplauso do vereador Juracir Schaefer ao diácono José Maria Pereira Guerra Moção de aplauso do vereador Juracir Schaefer ao diácono José Getúlio de Sá Cavalcante Requerimento do vereador, desculpa, moção de aplauso do vereador Juracir Schaefer ao padre Sebastião Jorge Correia Requerimento do vereador, desculpa, moção de aplauso do vereador Juracir Schaefer ao diácono Otaviano Neves Moção de aplauso do vereador Juracir Schaefer ao padre Leonardo Loures Vale Moção de aplauso do vereador Juracir Schaefer ao diácono José Getúlio de Sá Cavalcante do vereador Juracir Schaefer ao diácono Moção de aplauso do vereador Sido Reis Associação dos surdos de juiz de fora pelo excelente serviço prestado ao cidadão de juiz de fora Moção de aplauso do vereador Sido Reis Moção de aplauso do vereador Sido Reis ao senhor Sérgio Murilo de Oliveira pelos excelentes serviços prestados à comunidade em Costa do Sol Moção de pesar do vereador doutor Antônio Aguiar ao senhor Benedito Batista, seu Bené, servidor público de juiz de fora Moção de aplauso do vereador José Márcio Garotinho aos servidores públicos municipais em homenagem aos serviços prestados por estes aos munícipes Moção de Sr. Presidente, inclusão de nome à moção de aplauso em alusão aos 502 anos da reforma protestante à Igreja Pentecostal Apocalipse do vereador Júlio Obama Jr. Moção de aplauso do vereador Júlio Obama Jr. aos alunos e professores pelo trabalho primoroso e inovador junto ao Colégio Tiradentes de Juiz de Fora Moção de aplauso do vereador Júlio Obama Jr. à banda de música Jubilay por seus 21 anos de fundação Lido, Sr. Presidente, todas as moções de aplauso As moções estão em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovadas Quero pedir agora ao secretário que promova a leitura das representações, por favor, vereador Temos uma representação do vereador Júlio Júlio Schaefer Ao Sr. Presidente da República Jair Bolsonaro E ao ministro-chefe da Casa Civil Onyx Dornelis Lorenzoni Para requerer a reforma e ampliação para a circulação em mão dupla da ponte situada na BR-267, quilômetro 93, sobre o rio Paraibuna Bairro Retiro, no município de Juiz de Fora, Minas Gerais Vereador Júlio Júlio Schaefer Também uma representação do vereador Júlio Schaefer Pede ao Sr. Governador do Estado de Minas, Roseu Zema A instalação de uma câmara do programa Olho Vivo No bairro Granjas, Betânia Em Juiz de Fora, no Trevo, que fica na entrada do bairro Vereador Júlio Schaefer Sr. Presidente, lida todas as representações desta noite Muito obrigado, vereador Pastor André Mariano As representações estão As representações serão encaminhadas à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Temos também a ser feita a leitura de um projeto de lei Por favor, vereador Pastor André Mariano Sr. Presidente, projeto de lei do vereador Newton Militão Dispõe-se sob denominação de logador o público Passa-se a denominar Rua Adilson da Cruz A Rua B do bairro Santa Cruz Vereador Newton Militão Lido, Sr. Presidente, todas as proposições Muito obrigado, vereador Pastor André Mariano O projeto de lei será encaminhado para as comissões pertinentes desta casa Lido todas as proposições da noite de hoje Vamos então dar sequência Com a ordem do dia Vamos então dar sequência A sequência é para a ordem do dia Segunda-feira Dia 21 de outubro de 2019 Quarta reunião ordinária do décimo período Quero solicitar os vereadores que estão aí fazendo atendimento e também se encontram em seu gabinete Nós temos aqui projetos de dois terços de presença dos senhores vereadores Vamos então para o número 1, segunda discussão Processo 8490 de 2019 Dispõe-se sobre denominação de logador o público Rua Paulo Roberto Fregulha Proposição, projeto de lei número 141 de 2019 Autoria, vereador Vanderson Castelar Apareceram já lidos Quora maioria simples Observação, comissão de redação O projeto está em discussão Em discussão Encerrada a discussão Em votação Os vereadores concordam Permaneçam como estão Aprovado Segundo é o número do projeto Em segunda discussão Processo 8415 de 2019 Declara de utilidade pública A entidade que menciona Proposição, projeto de lei número 164 de 2019 Autoria, vereador Júlio Obama Júnior Apareceram já lidos Quora maioria simples Observação, comissão de redação O projeto está em discussão Em discussão Encerrada a discussão Em votação Os vereadores concordam Permaneçam como estão Aprovado Vamos então para o número 3 Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior Senhor presidente Apenas para confirmar nossa presença no plenário Presença do vereador Júlio Obama Júnior Registrada a sua presença, vereador Número 3, segunda discussão Processo 8493 de 2019 Dispõe-se sobre a denominação de logador o público Travessa Júlia da Silva Proposição, projeto de lei número 144 de 2019 Autoria, vereador Kennedy Ribeiro Apareceram já lidos Quora maioria simples Observação, comissão de redação O projeto está em discussão Em discussão Encerrada a discussão Em votação Os vereadores concordam Permaneçam como estão Aprovado o número 4 Segundo a discussão Processo 8340 de 2019 Declaro o bairro Monte Castelo No município de Juiz de Fora Como bairro de grande relevância histórica e cultural Proposição, projeto de lei número 14 de 2019 Autoria, vereador Vanderson Castelar Apareceram já lidos Quora maioria simples Observação, vista Vereador Vanderson Castelar Sobreestado pelo vereador Vanderson Castelar O projeto está em discussão Pela ordem, senhor presidente Peço a palavra Pela ordem, vereador Juracir Schaefer Com a palavra, vereador Juracir Schaefer Senhor presidente Pedido do autor Peço vista em discussão da matéria Muito bem O pedido de vista está em votação Os vereadores concordam Permaneçam como estão Aprovado o número 5 Segundo a discussão Processo 8361 de 2019 Dispõe sobre a fixação de placa informativa Em farmácias e drogarias Do município de Juiz de Fora Contendo advertência Quanto aos riscos de automedicação em geral E da outras providências Proposição, projeto de lei número 30 de 2019 Autoria, vereadora Ana Rossignoli Pareceram já lidos Coro maioria simples Observação vista Vereador Kennedy Ribeiro Sobre estado pelo vereador Doutor Antônio Aguiar O projeto está em discussão Pela ordem, senhor presidente Pela ordem, professora Ana Rossignoli Senhor presidente, eu gostaria Não sei se posso pedir aqui da bancada Eu gostaria de pedir a retirada temporária Porque o doutor Antônio Aguiar Eu e o vereador doutor Adriano Nós estamos fazendo uma adequação nesse projeto E a gente precisaria de uma retirada temporária dele Perfeitamente, vereadora É possível sim Então o pedido de retirada temporariamente Do projeto de vossa excelência está em votação Os vereadores que concordam Permaneçam como estão Aprovado o pedido de vossa excelência Vereadora Ana Número 6, segunda discussão Processo 8487 de 2019 Dispõe sobre a desafetação E autoriza a alienação da área pública Que menciona Proposição mensal do executivo Projeto de lei número 4376 de 2019 Autoria executivo Parecer já lido Escorro pelo voto favorável De dois terços dos membros da Câmara O projeto está em discussão É em discussão É encerrada a discussão Em votação Os vereadores concordam Permaneçam como estão Aprovado Vamos então agora para o número 7 Segunda discussão Processo 8 Pela ordem, senhor presidente Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior Senhor presidente Me perdoe interrompê-lo Mas apenas para poder aproveitar Aqui a presença do Letinho Fica de pé aí Letinho Letinho é lá de Santa Luzia Muito conhecido inclusive O Letinho Ele tem feito um trabalho Muito bacana E hoje nós aprovamos aqui A utilidade pública Da Associação Cultural Brasil e Itália Ali liderado pelo Letinho Pela turma ali Em Santa Luzia Então Apenas para a gente poder fazer Esse reconhecimento público Aqui agradecer a presença do Letinho Como você pode ver Letinho Todos os vereadores Aprovaram aqui de forma unânime A utilidade pública Ali para a Associação Cultural Brasil e Itália Meus parabéns Que cada vez mais O trabalho possa ser reconhecido Não apenas pelo bairro Mas agora também Por toda a cidade Muito bem Vereador Júlio Obama Parabéns aí Por essa utilidade pública Aprovada aqui Por essa casa E o Letinho Seja bem-vindo aqui É sempre um prazer Recebê-lo aqui também Que é a casa do povo Seja sempre muito bem-vindo Vamos então Para o número 7 Segunda discussão Processo 6983-2013 Altera a lei 6910-31 de maio de 1986 Proposição Projeto de lei complementar Número 7-2019 Autoria Vereador Pardal Aparecer já lido Escorro maioria absoluta O projeto está em discussão Pela ordem Presidente Pela ordem Vereador Kennedy Vereador Marlon Siqueira Peço o uso da palavra Com a palavra Vereador Marlon Siqueira Senhor presidente Em função de Nós também Termos entrado Com um projeto similar E conversando com o senhor Tive a honra De estar subscrevendo O projeto juntamente com o senhor Já recolhemos as sete assinaturas Vou apresentar um substitutivo O projeto continua em discussão Pela ordem Senhor presidente Pela ordem Vereador Zé Márcio Garotinho Senhor presidente O líder do governo Tem viagem Autorizado para essa casa Pediu que se faça a vista E retornando amanhã Para a discussão Peço a palavra Com a palavra Vereador Zé Márcio Garotinho Peço vistas da matéria Liberando para o dia de amanhã Sem problema Vereador Zé Márcio O pedido de vista está em votação Os vereadores concordam Permaneção como estão Aprovado Eu vou me dirigir aqui Ao vereador Marlon Porque esse projeto O vereador Marlon Tinha apresentado Na mesma linha Que nós conseguimos aprovar Ainda em primeira discussão E naturalmente Isso foi lá em 2017 Só que parece que não evoluiu Essa situação Não é vereador Marlon Não por vontade De vossa excelência Porque tinha algumas Situações atípicas lá Mas nós apresentamos Um projeto E é muito justo Que o senhor também possa Estar subscrevendo o projeto Para mim não tem Qualquer tipo de problema E ao mesmo tempo Aprovando ele amanhã E o parabéns É de toda essa casa Que também Possivelmente estará aprovando Em segunda discussão Esse projeto Número 8 Segunda discussão Processo 8497-2019 Dispõe sobre a rota do café Especial no âmbito Do município de Juiz de Fora E da outras providências Proposição Projeto de lei Número 148-2019 Autoria Vereador Marlon Siqueira Parecer já lido Escola maioria simples O projeto está Em discussão Em discussão Encerrada a discussão Em votação Os vereadores concordam Permaneçam como estão Aprovado Número 9 Primeira discussão Processo 7003-2013 Fica a Cezama Obrigada por solicitação Do consumidor A instalar nos hidrômetros Do imóvel Do município de Juiz de Fora Um eliminador de ar Para líquidos Proposição Projeto de lei Número 66-2019 Autoria Vereador Juracy Schaefer Parecer já lidos Coro maioria simples Observação Vista Vereadores Rodrigo Madres Vereador Wagner De Oliveira O projeto está Em discussão Pela ordem Senhor presidente Pela ordem Vereador Zé Márcio Garotinho Peço uso da palavra Com a palavra Vereador Zé Márcio Garotinho Pela ordem Pela ordem Pela ordem Vereador Júlio Obama Júnior Senhor presidente Enquanto o vereador Zé Márcio Em caminho Eu quero aqui Adiantar o meu voto Ao amigo Colega Vereador Juracy Schaefer Meu voto A favor Desse projeto De vossa excelência Estive lendo O projeto De vossa excelência Inclusive Não gera Nenhum tipo De custo Para a própria Cezama Que é o cuidado Que nós Aqui a experiência Vai nos dando Esse cuidado Vossa excelência Teve o cuidado De transferir Na verdade A vontade Do cidadão Em colocar Vamos dizer assim Esse aparelho Mas desde que Ele mesmo pague E ele elimine o ar Que na verdade Vai com certeza Incidir sobre a sua conta Então quero aqui Dizer ao senhor Da relevância Do projeto E já adiantar O meu voto Favorável A esse projeto Parabéns Pela ordem Vereador Juracy Schaefer Senhor presidente Eu Conversando com O líder do governo E com o próprio Diretor presidente Da Cezama Nós vamos fazer E depois Uma emenda Estipulando um prazo Para que Cezama Também possa cumprir Agora Cezama Cria muitas dificuldades Tudo que trata Direito do consumidor Senhor presidente A Cezama Cria muitos óbvices Por exemplo Por exemplo Aqui na audiência Pública A pedido Do vereador Zé Marcio Garotinho Foi falado Inclusive Um cidadão Que usou Da palavra Disse da questão Do esgoto 6% E nós pagamos 80% Sobre a taxa De água Quer dizer É uma apropriação Indébita Nós estamos pagando Para um tratamento De esgoto Que não existe Agora nós temos Pagar pela água Que nós não consumimos Nós pagamos 30% de ar Porque com a falta De água Principalmente Nas partes altas Os canos As tubulações Enchem de ar Isso tem laudo Entendeu Tem parecer Então É um absurdo Mas nós estamos Relevando Porque o projeto É interessante Eu quero agradecer Vossa Excelência Vereador Júlio O projeto é interessante Nós vamos fazer Aquilo que a Cezama Está pedindo No sentido do prazo Para podermos aprovar E se tornar efetivo Nós não queremos Um projeto de lei Que não seja cumprido Porque a medida Que ele for Aprovado Em concordância Com o Executivo Nós vamos querer Que ele se faça cumprir Muito bem Vereador Juraci Antes da A palavra Ao vereador Zemar Só para cumprimentar Aqui vereador Zemar Nós fizemos Vereador Juraci Há um tempo atrás Essa casa Uma audiência pública Exatamente para tratar Desse assunto Com relação Esse ar Que realmente Cai lá na conta Do consumidor Mas felizmente A Cezama Fez também Um levantamento Principalmente Quando a Cezama Por um determinado Tempo Da vida útil Do hidrômetro Teria por obrigação De fazer a manutenção E a troca Ou melhor A troca ser feita E quando fazia isso Automaticamente O consumo Dos dois seguintes meses Ia lá em cima E o consumidor Estava realmente pagando Essa conta Foi um tema muito bacana Mas eu acho que a Cezama Naquela oportunidade Procurou esclarecer Alguns vereadores Estiveram lá na Cezama Lá em São Mateus E puderam Pelo menos naquele momento Esclarecer Porque realmente Tem que cuidar O que o senhor Está procurando cuidar Ou seja Não pode estar pagando o ar O ar é só O ar é gratuito Não pode entrar no consumo Por enquanto Com a palavra Vereador Zé Márcio Garotinho Sr. Presidente Vereador Juracir Chefe Também parabenizando Pelo mérito Antecipando Nosso voto favorável E a pedido do líder Que está ausente Peço vistas Com retorno amanhã Muito bem Vereador Zé Márcio Pela ordem Vereador Júlio Obama Sr. Presidente Muito obrigado Como não foi talhado Aqui pelo vereador Zé Márcio A discussão Apenas para fazer um comentário Estava comentando Com o vereador Zé Márcio Aqui Vereador Juracir Que a Cezama Ela diz tecnicamente Que de repente Colocando o eliminador de ar A pressão pode diminuir Para poder levar água Agora o que não pode Quem tem que decidir Isso é o consumidor É óbvio que se de repente Até se colocasse isso no projeto Vossa Excelência vai fazer alguma emenda O que não pode tirar É o direito da pessoa De querer colocar o eliminador de ar lá Porque se tecnicamente A Cezama está dizendo isso Vamos ver se vai ser comprovado Depois que se colocar o eliminador de ar Mais uma vez Eu quero dizer Esse projeto é de grande relevância Para o cidadão Pelotas, Sr. Presidente Muito bem Vereador Júlio Obama Eu vou Posso colocar em votação Pedir de vista Por enquanto Ou o senhor Não, vamos dar sequência Porque senão depois Vai encerrar a discussão E o senhor possa estar contribuindo Por favor, vereador Pela segunda vez Sr. Presidente A questão do ar Se o consumidor de próprio punho Ele está requerendo Ora, ele na realidade Ele se responsabiliza pelo requerimento dele Ele está ciente de que pode acontecer Mas isso é pretexto Isso é balela Porque a Cezama está na realidade Ludibriando a população Cobrando 30% a mais na conta de água Se na realidade Não tivesse problema E não reduzisse O valor Certamente a Cezama Não colocaria óbice Então isso aí A Cezama Quer criar pretexto Para não deixar passar E nós vamos aprovar Esse projeto Porque é interesse Da cidade Ninguém vai pagar água A conta de água Já está um absurdo E você ainda tem que pagar Em cima dela 80% do esgoto Você ainda vai pagar Mais 30% do ar Pelo amor de Deus A Cezama Que tome providências Para ter mais eficiência Mais competência E prestar um serviço melhor Para a nossa cidade Muito bem Vereador Vamos então Da sequência O pedido de vista Está em Continua em discussão Em discussão Encerrada a discussão Em votação O pedido de vista Está em votação Os vereadores concordam Permaneçam como estão Aprovado Vamos então agora Para o número 10 Primeira discussão Processo 6.335 de 2010 Altero o artigo 47 Do inciso 8 Da lei orgânica Do município Desculpa Artigo 13 Inciso 13 Altero o artigo 47 Do inciso 13 Da lei orgânica Do município de Rio de Fora Proposição Para a lei A lei orgânica Número 4 2019 Autoria Vereador Júlio Obama Júnior Apareceres já lidos Coro pelo voto Favorável De dois terços Dos membros da Câmara Observação Vista vereador Rodrigo Matos O projeto está em discussão Pela ordem Senhor presidente Pela ordem Líder Líder do governo Não Pela ordem Vereador Zé Márcio Garotinho Senhor presidente Líder Único E maior de todos É o Mengão Peço uso da palavra Pela ordem Com a palavra Vereador Zé Márcio Garotinho Com a palavra Vereador Pela ordem Vereador Júlio Obama Senhor presidente Então Antes do Palmeiras Subir ali Ou seja O vice-líder Antes do vice-líder Subir Eu queria Mais uma vez Dizer aos senhores O que exatamente Está acontecendo Nós apresentamos Um projeto Para a gente poder Diminuir Senhor presidente O prazo Para que a prefeitura Possa responder Os nossos pedidos De informação Eu tenho a certeza Absoluta Que qualquer um Dos vereadores aqui Acho muito difícil Os vereadores dessa casa Reprovarem esse projeto Porque Se Nesse período todo Dos quatro anos Se nós enviarmos Cada um aqui Um pedido de informação Nós vamos ter respondido Apenas Vinte pedidos de informação Durante os quatro anos Ou seja Como é que nós vamos Fiscalizar o executivo É através do pedido De informação Que nós conseguimos As melhores informações Para a gente poder Fiscalizar o executivo Então Eu sei que o vereador Zé Márcio Na melhor das intenções E com a ausência Do nosso líder aqui Já me disse Só para concluir Senhor presidente Ele já me disse Aqui pessoalmente Qual é a opinião dele Sobre o projeto Mas Nós precisamos Que a prefeitura Nós estamos diminuindo O prazo hoje legal Para a prefeitura Responder um pedido De informação nosso É de 75 dias Nós estamos Trazendo esse prazo Para 45 Que ainda assim É muito tempo Muito bem Vereador Júlio Abão Com a palavra Vereador Zé Márcio Garotinho Senhor presidente Sem discussão Com retorno Para o dia de manhã Peço vista Muito bem Vereador Zé Márcio O pedido de vista Está em votação Os vereadores concordam Permaneçam como estão Aprovado Nós temos aqui Eu acho que é um projeto Do vereador Júlio Apesar de ter Encerrado a discussão Mas nós precisamos rever Isso aí sim Senhores vereadores Vocês que tem A competência De poder estar votando Eu acho Vereador Júlio Obama Eu acho que Se tiver a doença Dos pares Ao invés de ser 75 dias Conforme está estabelecido Hoje Talvez trazer Para 15 mais 15 Eu acho que é um tempo Vereador Wagner Está citando ali Para a gente Tem um ano Quem está com pedido De informação E a prefeitura Não se manifesta Acredito que outros Colegas vereadores Também estão nessa Mesma situação Então vamos passar isso aí De repente fazer até uma emenda Um importante projeto De vossa excelência De repente tem que ser 15 mais 15 Porque essa casa aqui Ela tem que ser Também avaliada De forma rápida Objetiva Conforme faz Com projetos de interesse Do executivo Quando os vereadores Também vem aqui E aprova essas necessidades Então o vereador também Tem que ter essa atenção aí Vamos torcer Para que vocês Vereadores que votam Possam avaliar isso aí E reduzir ao máximo Esse tempo de pedido De informação Para todos os senhores Pela ordem Pela ordem Vereador Wagner de Oliveira Seu presidente Esse requerimento Que nós entramos É pedido de informação Até para dar nome Em rua Tem um ano Fez sexta-feira Que foi protocolado lá Até o funcionário Lá da sal Que enviou É o Turo Sei que Não depende dele Está na procuradoria Do município Então está agarrado lá É lamentável Que isso aconteça E tem outros Também pedidos Que tem passado Esse 70 dias Inclusive Até precisamos Sentar com a comissão De eletrificação E a comissão De urbanismo Porque a solicitação Dos cadastramentos Para a base De PTU Dos grandeamentos Tanto de Estavário Maitá Ribeirão do Carmo Também Está ultrapassando 100 dias E vai para aí afora Então assim São vários setores Que realmente Precisa Olhar com carinho Para cumprir Esse prazo aí Obrigado Muito bem Vereador Wagner É só para a gente Poder complementar Isso é conforme Estavam aí As nossas emendas Na forma Que se encontrava Que se encontra hoje Vereador Assume um compromisso Com as instituições Com as entidades Assina um compromisso Aí o que acontece Chega aqui no período As emendas dos vereadores Não aparecem Tomamos uma medida Agora acabou Esse negócio De ser do modelo Que é hoje Vai ser aqui Positivo Então assim É o caminho Que a gente está Tendo que seguir Porque existe O respeito dessa casa Aqui com o executivo Vamos ter sempre Que é em prol da população Mas tem que ter Reciprocidade aí também Porque os vereadores Estão sempre prontos Para fazer aquilo Que é de interesse Da nossa população Mas está na hora Também de ser respeitado Aqui quando a gente Precisa também Dar uma satisfação As pessoas que nos cercam Também Pela ordem Vereador Wagner de Oliveira Até para Obrigado pela ordem Seu presidente Até os técnicos Lá da SAU Da SEMAU Hoje Eles alegam Que estão agarrados Na procuradoria Então é só Para retificar Muito bem Vereador Tem que desagarrar Onde é que estiver Tem que fazer chegar No tempo Aqui que possa Estar atendendo As necessidades Dos vereadores Vamos então Da sequência Já fizemos A aprovação Do pedido de vista Do vereador Zé Márcio O número 11 É o próximo projeto A ser lido Aqui em primeira discussão Processo 4057-2002 Dispõe sobre a reserva De vagas De estacionamento De shopping centers Centros comerciais Hipermercados Para gestantes E lactantes No município No âmbito do município Rio de Fora E das outras providências Proposição Projeto de lei Número 58-2019 Autoria Vereador Newton Militão Pareceres Comissão de legislação Pela legalidade 3 Comissão de finanças Em plenário 3 Comissão de educação Em plenário 3 Comissão de direitos humanos Em plenário 2 Favorável 1 Comissão de direitos Da mulher Em plenário 2 Favorável 1 Coro maioria simples Observação Por favor Secretário Leitura dos pareceres Senhor presidente Começar pelo parecer De legislação Vereador Doutor Adriano Miranda Por considerar Matéria legal Constitucional Liberamos para o plenário E manifestaremos O nosso voto Pela comissão De legislação Vereador José Marcio Garotim Considerando legal E constitucional Liberamos para seguir A tramitação Até o plenário E manifestarei o meu voto Vereador José Marcio Garotim Pela comissão De legislação Vereador Kennedy Ribeiro A matéria sendo legal E constitucional Liberamos a sua tramitação Vereador Kennedy Ribeiro Pela comissão De finanças Vereador Rodrigo Matos Liberamos para o projeto Que siga os trâmites Que siga os trâmites regimentais Até o plenário Onde estaremos manifestando O nosso voto Vereador Rodrigo Matos Também pela comissão De finanças Vereador Wagner De Oliveira Libera o projeto Para que siga os trâmites Regimentais Até o plenário Onde manifestarei O meu voto Vereador Wagner De Oliveira Pela comissão De finanças Vereador Sargento Melo Casal Este projeto Deve seguir Seu trâmite Normal A fim de ser Encaminhado Para o debate E deliberação Em plenário Onde manifestarei O meu voto Vereador Sargento Melo Casal Pela comissão De educação Vereador Júlio Obama Júnior Liberamos também A matéria Para que siga os seus trâmites Regimentais Até o plenário Vereador Júlio Obama Júnior Pela comissão De educação Vereador Vanderson Castelar Libera a matéria Para que siga os trâmites Regimentais Até o plenário Onde manifestarei O meu voto Vereador Vanderson Castelar Pela comissão De educação Vereador Rodrigo Matos Libera o referido Projeto Para que siga os trâmites Regimentais Até o plenário Vereador Rodrigo Matos Pela comissão De direitos humanos Vereador Júlio Assis Schaefer Devido prosseguimento E tramitação Até o plenário Onde manifestaremos Nosso voto Favorável Vereador Júlio Assis Schaefer Também pela comissão De direitos humanos Vereador Sido Reis Libera Para que siga os trâmites Regimentais Até o plenário Onde estarei Manifestando Meu voto Vereador Sido Reis Pela comissão De direitos humanos Vereador Rodrigo Matos Libera o projeto Para que siga o trâmite Regimental Até o plenário Vereador Rodrigo Matos Pela comissão De direitos Da mulher Vereador Júlio Obama Júnior Libera Para que siga os trâmites Regimentais Até o plenário Onde manifestarei O meu voto Vereador Onde manifestarei O meu voto Favorável A presente causa Vereador Júlio Assis Schaefer Também pela comissão De direitos da mulher Vereador Wagner Do sindicato Liberamos Para que sigam os seus trâmites Regimentais Até o plenário Onde estaremos Manifestando O nosso voto Vereador Wagner Do sindicato Lido Seu presidente Todos os pareceres Muito obrigado Vereador Pastor André Mariano O projeto está em discussão Em discussão Encerrada a discussão Em votação Os vereadores concordam Permaneçam como estão Aprovado Número 12 Primeira discussão Processo 8463 2019 Expõe sobre a concessão De título De entidade Benemérita Escola Municipal Professora Núbia Pereira Magalhães É o Caique de Santa Cruz Proposição Projeto de lei Número 120 2019 Autoria Vereador Newton Militão Pareceres Comissão Especial Em plenário 2 Favorável 1 Coro Pelo voto Favorável De 2 Teres Dos membros Da câmara Observação Leitura Dos pareceres Por favor Secretário Senhor presidente Comissão Especial Vereador João Coteca Libera o presente Projeto de lei Para que sigam os trâmites Regimentais Até o plenário Onde estarei manifestando O meu voto Vereador João Coteca Pela comissão Especial Vereador Kennedy Ribeiro Da mesma maneira Libera o para que sigam os trâmites Regimentais Até o plenário Onde estaremos manifestando Nosso voto favorável Vereador Kennedy Ribeiro Ainda pela comissão Especial Vereador Cido Reis Como a matéria está No âmbito de análise Desta comissão Libera o projeto de lei Para deliberação E debate Em plenário Onde manifestarei o meu voto Vereador Cido Reis Lidos pareceres Muito obrigado Secretário O projeto está em discussão Em discussão Encerrada a discussão Em votação Os vereadores concordam Permaneçam como estão Aprovado Número 13 Primeira discussão Processo 8388 2019 Altera o parágrafo único Do artigo 3º E acrescenta Os seguintes dispositivos A resolução 1329 De 2019 Que institui A medalha Prefeito Tassísio Delgado De inclusão social No que passa A vigorar Com a seguinte redação Proposição Projeto de resolução Número 15 De 2019 Autoria Vereador Juracir Schaefer Em mesa diretora Bienio 2019 2020 Pareceres Comissão de legislação Pela legalidade 3 Comissão de finanças Em plenário 3 Comissão de educação Em plenário 3 Coro pelo voto favorável De dois terços Dos membros da Câmara O projeto está Por favor O leitura dos pareceres Secretário Vereador André Mariano Senhor presidente Parecer da comissão De legislação Vereador Doutor Adriano Miranda Cujo parecer jurídico Desta casa Vejo que a matéria É legal e constitucional Libero para seguir A tramitação Até o plenário Onde estarei manifestando Meu voto Vereador Doutor Adriano Miranda Ainda pela comissão De legislação Vereador José Marcio Garotinho Da mesma forma Considerando a matéria Legal e constitucional Liberamos para seguir O seu trâmbito regimental Até o plenário Vereador José Marcio Garotinho Ainda pela comissão De legislação Vereador Kennedy Ribeiro A matéria é legal E constitucional Devendo seguir Seus trâmbitos regimentais Onde estarei manifestando Meu voto Vereador Kennedy Ribeiro Pela comissão Em conjunto Vereador Rodrigo Matos Wagner de Oliveira E Sargento Melo Casal Liberamos para A discussão E votação Em plenário Vereador Rodrigo Matos Wagner de Oliveira Sargento Melo Casal Pela comissão De educação Parecer também em conjunto Vereador Júlio Obama Júnior Vanderson Carcelay Rodrigo Matos Também reconhecemos A matéria Liberando ela Para o plenário Em discussão E votação Onde estaremos Manifestando Nosso voto Vereador Júlio Obama Júnior Vanderson Carcelay Rodrigo Matos Lidos pareceres Sr. Presidente Muito obrigado Secretário O projeto está em discussão Em discussão Encerrada Discussão E votação Os vereadores concordam Permaneçam como estão Aprovado Número 14 Apreciação preliminar Artigo 9.4 do Regimento Interno Processo 7.8.4.3.2017 Acrescenta dispositivos A lei 3060 De 12 de outubro de 1968 E da outras providências Proposição Projeto de lei Número 233.2017 Autoria Vereador Sargento Melo Casal Pareceres já lidos Coro maioria Absoluta Com a presença Com a presença de dois Teres dos membros Observação Vista Vereadores Júlio Obama Júnior Wagner do Sindicato E Wagner de Oliveira Em discussão A apreciação preliminar Pela ordem Vereador Zé Márcio Garotinho Peço vista Peço uso da palavra Com a palavra Vereador Zé Márcio Garotinho Senhor presidente A pedido do líder Que quer estar presente Para discutir a matéria Peço vistas Por favor Muito bem Vereador Zé Márcio O pedido de vista Está em votação Os vereadores concordam Permaneçam como estão Aprovado Eu quero até aproveitar Que o vereador Zé Márcio Também fazendo o papel ali Dando atenção Ao vereador Rodrigo Matos Que se encontra Em compromissos Fora aqui dessa casa Também representando Essa casa Só para pedir atenção Dos senhores vereadores Que o número 15 aqui A apreciação preliminar também É uma apreciação nossa Que ela não pode ter aqui Agora o caráter De discussões ainda Mas é só para pedir Uma atenção Porque hoje Se inicia na cidade De Juiz de Fora No nosso município Vereador Júlio E vereador Zé Márcio Garotinho E todos os colegas vereadores O período de se fazer A matrícula Dos pais Das crianças Aqui na nossa cidade Para arrumar uma vaga Para essas crianças Lá em 2020 Ou seja A prefeitura tem buscado Fazer o máximo possível Mas só que talvez Disponibilize Eu não sei o número correto Para 4, 5 mil crianças Mas tem 40 mil crianças Precisando dessa vaga Mas eu quero acrescentar também E pedir uma atenção Aos vereadores Ainda não está em discussão É que é um projeto Que também eu acho Que ele é interessante Se nós conseguimos Dar vida nele Desde que vocês entendam Porque tem que cuidar Da criança Que está na situação De vulnerabilidade gigantesca Está certo Mas também criar um caminho E essa é a proposta Dessa apreciação preliminar Porque é inadmissível Também desproteger Vereador Júlio O pai e a mãe Que também ganham um salário Um pouco mais de um salário Os dois precisam Estar trabalhando Vereador Wagner E vereador Zé Márcio E ao mesmo tempo A vulnerabilidade Que aquele pai Que talvez está Em uma situação Fora das condições normais De um cidadão A mãe também não trabalha Aquela criança Talvez precisa de muita atenção Também Mas é fundamental Que a gente possa começar A avaliar os senhores vereadores Porque quem trabalha Também tem que botar O filho na creche Então se nós buscarmos Pelo menos um percentual Eu acho que vai ajudar Em muito esses pais Que realmente precisam De ter uma atenção E não ficar reservado Tão somente As crianças Que tem a sua necessidade especial Em função do pai Ou da mãe Ter ainda Um pouco mais De problemas Com relação A dar o tratamento Dos quais as crianças Precisam e merecem Vocês me desculpem Eu só procurei Dar uma adiantada aqui Porque realmente Hoje se inicia A vaga Para que os pais Possam buscar aí Um espaço na creche Para 2020 Mas é fundamental Que a gente possa Estar avaliando A partir de amanhã Um complemento Desse projeto nosso Que vai possibilitar Pai e mãe Que trabalham Mas também tem que ter o direito De colocar o filho De colocar o filho Também nas creches Porque é inadmissível Se a gente não criar Mecanismo Para que possa estar acontecendo Obrigado a todos E pela atenção Pela ordem Vereador Wagner Do sindicato Senhor presidente Ouvindo o senhor Para não deixar Para não deixar para depois Para já recorrer Já que está aberto As mães Principalmente Vamos Vamos cadastrar Vamos procurar Vamos nos adiantar E quanto ao que o senhor falou Há um apelo muito grande De pais que trabalham E não tem Eu queria até Senhor presidente Dizer aqui Me alongar um pouquinho Rapidinho Não tem muitas vezes A condição De pagar uma pessoa Para olhar o seu filho Primeiro que não é a mesma coisa De uma mãe Que fica com um filho Ela tem que pagar Porque tem que ter uma pessoa De confiança Os salários hoje São nivelados por baixo A pessoa passa dificuldade Então tem que criar Esse expediente Para o casal poder trabalhar E ter a tranquilidade De ir no trabalho E saber que o seu filho Está na creche Parabéns pelo comentário do senhor Eu só quero colaborar Com o que o senhor falou aí Obrigado Muito obrigado Parabéns ao senhor Também naturalmente Os vereadores Esse projeto possivelmente Vai ser colocado Em votação amanhã E naturalmente Com acessibilidade de todos De repente a gente possa Fazer esse projeto Ganhar vida E todos passarem A discutir Esse tema Muito importante Pela ordem Vereador Zé Márcio Senhor presidente Eu fiz vistas Do item 14 De uma apreciação preliminar Mas não Coloquei o retorno Para amanhã Queria que o senhor Considerasse o retorno Dessa discussão Para o dia de amanhã Perfeitamente vereador Então os vereadores Concordam Concordam com o retorno Dessa apreciação preliminar De número 14 Para o dia de amanhã Permaneça como está Aprovado Número 15 Apreciação preliminar Artigo 94 Regimento interno Processo 7841 2017 Dispõe sobre vaga Em creche Para criança Filho Ou filha de paz Com relação de trabalho E da outras providências Proposição Projeto de lei Número 35 2017 Autoria Vereador Pardal Pareceres já lidos Coro maioria simples Observação vista Vereadores André Mariano Júlio Obama Jr Juracir Schaefer Zé Márcio Garotinho E Newton Militão A apreciação preliminar Está em votação Pela ordem Vereador Wagner De Oliveira Senhor presidente Eu até vou pedir a palavra A pedido do líder Está pedindo para pedir vista Eu vou pedir vista Mas liberando para amanhã Mas já quero deixar Aqui o meu voto favorável Reconheço a demanda Como é grande Nessa área Obrigado Muito obrigado Pela ordem Senhor presidente Pela ordem Vereador Júlio Obama Jr Senhor presidente Vossa excelência Também pode contar comigo Meu voto favorável Para que o processo Possa vir para uma discussão Mais ampla aqui No plenário Mas já alertei A vossa excelência Não apenas como presidente Da comissão de educação O mérito do projeto É algo De excelência Mais a minha preocupação E já até Disse a vossa excelência Para que a gente pudesse Fazer essa discussão Lá na secretaria de educação Porque Fico pensando De repente Que se uma mãe Mora em Benfica E ela trabalha em Santa Luzia Ela vai disputar A vaga Com aquela mãe Lá de Santa Luzia Que muitas das vezes Trabalha aqui no centro E aí vai causar Eu peço vista do processo A pedido do líder Liberando para amanhã O pedido de vista Está em votação Os vereadores concordam Permaneçam como estão Aprovado Vamos então Para o número 16 Representação Processo 8.3.16.2019 Solicita Aos excelentíssimos Senhores Presidente do Supremo Tribunal Federal E do Conselho Nacional De Justiça A Procuradora Geral Da República E o Presidente Do Conselho Nacional De Ministério Público Ao Defensor Público Geral Federal Ao Chefe Da Defensoria Pública Da União Em Minas Gerais E outras Autoridades Federais E Estaduais A permanência Da Unidade De Defensoria Pública Da União Para atendimento Ao Público No município De Juiz de Fora Minas Gerais Proposição Representação 66.2.19 Autoria Vereador Juracir Schaefer Pareceres Comissão De Legislação Pela Legalidade 3 Quora maioria Simples Observação Por gentileza Secretário Leitura Dos pareceres Senhor Presidente A começar Pelo parecer Da Comissão De Legislação Vereador Doutor Adriano Miranda Como a matéria Está em âmbito De análise Desta comissão Por considerar Legal e Constitucional Libera para seguir Seu trâmite regimental Até o plenário Vereador Doutor Adriano Miranda Ainda pela Comissão De Legislação Vereador José Márcio Garotim Considerando também A matéria Legal e Constitucional Razão pela qual Deverá seguir Seu trâmite regimental Até o plenário Vereador José Márcio Garotim Pela Comissão De Legislação Vereador Kennedy Ribeiro A matéria Considerada Legal e Condicional Libera para seguir Seu trâmite legal Até o plenário Vereador Kennedy Ribeiro Lida os pareceres Sr. Presidente Muito obrigado Vereador Pastor André Mariano A representação Está em votação Os vereadores Concordam Permaneçam Como estão Aprovado Pela Ordem Vereador Sino Reis Sr. Presidente Eu gostaria Eu gostaria De solicitar O expediente Se já tiver Em condições De vir A plenário O projeto De lei De autoria Desse vereador Que trata Sobre a Vistoria Em coletivos Necessitava Que o presidente Assinasse Uma medida Provisória Para que ela Permanecesse Uma vez Que os servidores Da defensoria São quase todos Emprestados E a defensoria Pública Ela cumpre Uma função Muito grande De defesa Principalmente Dos direitos Trabalhistas Previdenciários E Do estrangeiro Das pessoas Mais carentes Principalmente Direito previdenciário Nesse momento Então que há Uma corrida Grande Para as Aposentadorias E nós Fizemos esse encaminhamento Agora nós estamos votando Mas a MP Foi favorável Graças a Deus Não corre esse risco Imediato Mas naquele momento Nós manifestamos O interesse da casa Eu fui na defensoria Pública Nós conversamos E eu acho que Essa aprovação Ela vem Confirmar A posição Dessa casa Legislativa Em defesa Das pessoas De ter o direito Da sua defesa Através da defensoria Pública Muito bem Vereador Juracir Cheiva É uma importante Representação Pela ordem Vereador Doutor Antônio Aguiar Senhor presidente Eu também Queria manifestar Aqui ao vereador Juracir Chefe Parabenizar o Juracir Achei Essa representação Felizmente As coisas aconteceram De forma Satisfatória Para a população De juiz de fora Mas eu Achei também Assim Bastante pertinente Porque É uma instituição Eu falo Eu falo Que a defensoria Pública É o SUS Do direito É onde as pessoas Que não tem condição Procuram profissionais Profissionais São comprometidos E principalmente Dentro da saúde Não são pouco Não são poucas As ações Que são oriundas Da própria Defensoria Pública Então Parabenizar A vossa excelência Por ter Visualizado A importância Já ter feito Esse movimento Felizmente O que aconteceu Foi favorável Mas isso não tira O mérito Da representação Que a vossa excelência Fez Parabéns Muito bem Vereador Doutor Antônio Aguiar Pela ordem Vereador Zé Márcio Garotinho Senhor presidente Estando em condições Que se coloque em pauta Para quarta-feira O projeto de lei complementar 02 Barra 2019 Obrigado Perfeitamente Vereador Zé Márcio Estando em condições Assim o faremos Para quarta-feira A solicitação De vossa excelência Os vereadores concordam Permaneçam como estão Aprovado Pela ordem Vereador Kennedy Ribeiro Pela ordem Presidente Gostaria de pedir A vossa excelência Para me ausentar No dia de terça Quarta e quinta Pois tem assuntos Referente ao meu mandato Para estar tratando Em viagem Perfeitamente Vereador Que o senhor possa Lá resolver Todas as questões Sobre esse tema E os vereadores Que concordam Com a saída Do vereador Com a ausência Do vereador Kennedy Ribeiro Por três dias Terça, quarta e quinta Permaneçam como estão Aprovado Vereador Kennedy Ribeiro Pela ordem Vereador Juracir Schaefer Senhor presidente Agradecer aqui As palavras De vossa excelência Do vereador Antônio Aguiar Nós fizemos Nós fizemos Nós fizemos essa proposição Dessa representação Da defensoria Antes Bem antes Então só que demora E veio o período De recesso nosso E tal Mas logo de pronto Nós fomos Lá na defensoria Manifestar Que a câmara municipal Os vereadores Todos estavam Favoráveis Mas a permanência Eu acho que foi Para nós Aqui Para a câmara Muito positivo Foi recebido Ali pelo diretor E eles falaram Olha Eu fico feliz Da câmara municipal Se manifestar E logo em seguida Eu encaminhei Para a deputada Federal Margarida Ela mandou para lá Mandando para os outros Deputados também Isso foi na realidade Assembleia Legislativa De Minas E os deputados Porque só tem Quatro defensorias Públicas da União No estado Juiz de Fora Minas Gerais Governador Valadares E Montes Claros Você imagina tirar Isso atende Vários municípios Então eu acho Que foi uma grande vitória Para essa casa Muito bem Vereador Juraci Vamos torcer Que realmente É mantida Essa instituição Porque ajuda Muitas pessoas Principalmente As mais carentes Que precisam Fazer muita busca Para poder dar Uma atenção especial Vereador Ciro Então essa defensoria É fundamental A permanência Desse atendimento Que realizam Aqui na cidade E essa casa Sempre muito atenta Está buscando Através de uma representação Parcela importante Para poder estar mantendo Vamos torcer Que isso aconteça Encerramos a votação No dia de hoje Vamos então agora No pequeno expediente A sequência Nós temos Nós estamos aqui Na ordem do dia Com dois vereadores Inscritos Para fazer o uso Da fala Sobre a tribuna Por cinco Mais cinco minutos Vereador Juraci Schaefer Por favor Muito boa noite Vereador Juraci Senhor presidente Senhoras e senhores vereadores A senhora Cida Nossa diretora Público presente Ouvintes da rádio Câmara Teres espectadores Da TV Câmara Hoje nós celebramos Senhor presidente O dia nacional Da alimentação escolar Aparentemente Parece ser um tema Um pouco distante Mas ele é Muito próximo De todos nós Hoje nós sabemos Que a grande população Do Brasil Principalmente Quando se trata Do ensino Infantil E do fundamental E até Do ensino médio Dependem Quase que exclusivamente Dessa alimentação escolar E essa alimentação escolar Vereadora professora Ana Ela é fundamental Para que os alunos Possam Ter Terem condições De assistirem as aulas Que as vezes Vem das suas casas Famílias que estão passando Por momentos difíceis Talvez pais desempregados Famílias grandes Que não tem como fazer O provimento Da alimentação em casa E dependem Exclusivamente Dessa alimentação As vezes chegam Famintos em casa Chegam famintos na escola Eu estudei no Doni Naquele momento Difícil E nós íamos A pé O Doni Não tinha transporte Público E o quanto aquela Merenda era necessária E quantos alunos De escola pública Necessitam Nós estamos vendo Agora Quando O governador Romeu Zema Ele cortou O contraturno De muitas escolas Esses alunos Estavam indo lá Vereador Adocido Muitos para alimentação Além da manutenção Do pai e da mãe Trabalhando Eles ficavam no contraturno Mas tinham direito A essa alimentação Além de tudo Dessa questão essencial Da manutenção Da alimentação Da sobrevivência Uma alimentação Saudável Porque Hoje Você tem O acompanhamento Nas escolas De nutricionista Você tem A compra De alimentos Saudáveis Nós estamos vendo Que a merenda Escolar Nas escolas Onde eu tenho visitado Principalmente As escolas Municipais Escolas do município E alguns do estado A gente vê Que a merenda Está contento É óbvio Que poderia melhorar Sempre Nós temos que pensar Sempre que pode melhorar Mas há um acompanhamento De nutricionista Não está faltando Alimentos Eu estive Em três creches Agora Fiquei muito feliz Quando estava próximo No dia das crianças Chegou lá Eles podiam fazer Uma variedade Para as crianças Tinha Uma merenda extra Eles podem Na realidade Dar uma atenção Talvez Nas próprias Residências Nas próprias Casas Não teriam Essa oportunidade Então Esse dia Nacional Da alimentação Da escola Pela necessidade Pela qualidade Para manter A redução Da evasão Escolar Porque as crianças Vão É óbvio Que não tinha Que ser isso Elas tinham Que sair De casa Nutridas Mas elas Não saem Então elas Vão atrás Da alimentação Elas Têm Condições De ter Um aprendizado Melhor E isso Faz com que Elas se mantenham Nas escolas Então eu Eu acho Então eu acho Que é uma data Para comemorarmos E fiscalizarmos Fiscalizarmos O município As escolas Municipais E não E não deixarmos Em hipótese Alguma Que as nossas Crianças Fiquem sem Essa merenda Sem essa Alimentação Para o desenvolvimento Escolar Da sua saúde E da sua vida Quer dizer também E fazer aqui Um comentário Em relação Ao que nós Aprovamos aqui Sr. Presidente Do empréstimo Para a Empave Eu estou Preocupado Que nós Aprovamos isso Antes do recesso Nós já Estamos entrando Em novembro E nós Começamos Fazer os Asfaltamentos Das ruas Não faz-se A drenagem Daqui a pouco Nós vamos ter Problemas No Vitorino Braga Na JK Prorrogações De mental Sr. Presidente Concedido Vereador Aqui No Democrata Na Feliciano Pena As ruas Estão na realidade Em petição De miséria Ninguém está Suportando Eu sei Que o diretor Presidente O Fulvio Tem feito Esse tapa Buracos Mas será possível Que esse dinheiro Não caiu na conta Ainda Que não se pode Fazer uma força Tarefa Que não pode Fazer um esforço Maior Antes que Comece as chuvas Começando as chuvas As pessoas Não enxergam Os buracos Para dirigir É suspensão De carro É acidente Até mortes Motociclistas Caindo Porque são Muitos os buracos É na cidade Toda E as vezes Que eu vejo Eu falei Essa semana Com o Fulvio Tem que Além de fazer Fiscalizar Porque a impave Não pode Escolher os buracos Para fazer O tapa buracos As vezes Passa no lugar Tapa o buraco Do lado direito E não tapa Do lado esquerdo Tapa do lado esquerdo E não tapa Do lado direito Por que não faz Esse vício certo Já que tem que fazer Faça a rua toda É economia Já está Com a equipe ali Por que que só Joga o material Não tem a capacidade De passar aquele rolin Aí passou Um caminhão Passa Joga o asfalto Todo para fora É dinheiro Público Desperdiçado Eu acho Que o diretor Presidente O Fulvio Ele está Com muita Credibilidade Nós estamos Acreditando Muito nele A prefeitura Já está Com os recursos Acredito Que já estão Os recursos Em caixa Ela tem que Ter maior Celeridade Para tomar As providências Não há Bairro Em Juiz De fora Que não tenha Buracos Ruas São todas E nós Andamos a cidade Toda Em todas As ruas E bairros Então eu vejo Aqui A ânsia Dos vereadores Também de atender As demandas Das suas comunidades Isso bate No nosso gabinete A todo minuto Porque o nosso Transporte público Já é de péssima qualidade Entendeu Aí nós Não temos estradas Isso nós Sofremos muito Essa casa Que teve Boa vontade Ela aprovou O recurso Para impar Ser saneada Ela aprovou 60 milhões Para fazer Com que Haja o Asfaltamento Nós temos Na realidade Estamos pedindo A secretaria De obras Estive conversando Aqui com Secretária Maurício Estava com boa vontade Também de contratar Seu presidente De forma extra Para Que tenhamos Equipes Para fazer A limpeza Boca de lobo São muitas E são nos mesmos Lugares Onde nós temos Sempre as enchentes Pedimos ali Principalmente Nessas regiões Onde aconteceram Sinistros O ano passado Que as comunidades Ninguém está olhando Se o vereador É daquela região Ou não É o desespero Pessoal do Vitorino Pessoal lá Do Mariano Quantas vezes Vieram aqui Em audiências públicas E nos ligam Vereador Não vai ter providência Nenhuma Já são 10 milhões De reais Para a drenagem E esses recursos Não chegam Então nós pedimos Aqui Para a cidade de alta E para outros lugares Mas estava vendo Ontem Estive no bairro Santos do Mour Na parte alta É intransitável Intransitável Aquelas ruas Vereador presidente Elas não tem duas mãos Você tem que Descer E as vezes Encostar em cima Do passeio Para vir outro carro Aí aquela Não vou falar Buraco não Você tem crateras mesmo Aquilo ali Dá para um carro Entrar quase E esconder Então nós queremos E estamos pedindo De forma insistente Que a Empave A Secretaria de Obras Os setores competentes Operacionais Da Prefeitura Se unam Para fazer Esse trabalho Que seja um trabalho O mais célebre possível Se não temos condições De fazê-lo Contrate-se através De licitação A outra empresa Para dar suporte A Empave E deve fazê-lo Porque a Empave Também não terá condições De fazer Esse asfaltamento Todo de uma vez Enquanto a Empave Não se adeque E não tenha condições Operacionais Para atender Toda a demanda Que a Prefeitura Possa fazer Uma licitação Da oportunidade Da cidade Ser cuidada A zeladoria da cidade Precisa dessa atenção Eu estou preocupado Porque nós já estamos No período Se der uma chuva Forte Nós não conseguiríamos Andar na cidade O trânsito Tráfico todo Qualquer horário De juiz de fora Está insuportável Agora se você Não tem estradas Para trafegar Você coloca A população em risco E também os pedestres E os motoristas Então nós pedimos Encarecidamente A Empave A Secretaria de Obras Que tome as providências Para cuidar Da zeladoria da cidade Muito obrigado Presidente Muito bem Vereador Juracir Chefe Na sua explanação E sua preocupação também Pela ordem Vereador Cido Reis Através de Vossa Excelência Cumprimentar Vereador Juracir Chefe Vereador está certíssimo Vereador Juracir Há uns 15 dias atrás Este vereador Vereador Obama Nós tivemos Uma reunião Com o secretário De planejamento Na prefeitura Para tratar Da questão Do empréstimo E do Asfaltamento De juiz de fora E ele passou Algumas datas Para a gente Que coincide agora Com o final Do mês de outubro E início de novembro Para começar A dar andamento Aí Nos tapa buraco Na cidade Mas hoje mesmo Na parte da manhã Já solicitamos Uma nova reunião Vereadora Ana Que faz parte Da comissão Também Para acompanhar O valor do empréstimo Quando seria Depositado Aonde que vai ser Asfaltado O que vai ser Atendido E vereador Juraci Para tampar Tampar o buraco Não Esse Esse Só para concluir Senhor presidente O valor do empréstimo Esse recurso Não pode ser utilizado Ele pode ser utilizado Somente Para pavimentação Drenagem Então realmente Temos que voltar Ter uma reunião Essa semana Com o FUV Secretário de Planejamento Para poder avaliar E a gente trazer Para cá Notícias Como vão ser Solucionados Os problemas Dos buracos Juiz de Fora No asfalto Juiz de Fora E vamos trazer Também a previsão Parece que já foi liberado Dois ou três milhões Parece que a empave Também já abriu A empave não A secretaria de licitação Já abriu O processo Licitatório Em três milhões Para poder Ver a pavimentação E drenagem Agora o tapa-buraco Vossa excelência Está certíssima Temos aí Que buscar a solução Porque juiz de Fora Não suporta mais Está intransitável Muito bem Vereador Pela ordem Vereador Vanderson Castelar Isso é, excelência Essa discussão A respeito do asfalto Digamos Que está relacionada Ao empréstimo Que essa casa autorizou Sob promessas Que a cidade Poderia esperar A solução desse problema E mais do que isso Que a casa Ia poder acompanhar Influenciar E etc Parece aquela história Vem comigo Depois eu te conto A prefeitura está cansada De fazer isso conosco O executivo Dessa vez Nós que temos Uma mesa de leitura Com Eu diria assim Com maior grau De independência Em relação ao executivo Temos que cobrar De uma maneira Muito dura Muito enérgica E é para já Porque senão Daqui a pouco O dinheiro Chega É aplicado Deus sabe como A população Permanece Insatisfeita E quem vai sofrer Nas urnas São aqueles Que porventura Vão preencher Alguma reeleição Então eu acho Que é mais do que O momento De aumentar O tom Dessa cobrança Muito bem Vereador É uma mesa independente Sim Vereador Vandos Castelar Mas também Compromissada Com o executivo Porque também Quando vieram aqui Essa casa Nós colocamos rápido Para poder estar votando E os senhores Vereadores votaram Disponibilizando 90 milhões de reais Agora Essa morosidade Que está aí Realmente nos preocupa E tirar um pouco também Vereador Juracir O senhor também Tem a preocupação Porque agora Não pode pegar Todo esse dinheiro Que vai ser objeto De fazer essa obra Drenagem Asfalto também E fazer com que Os funcionários Da Empave Virem adocidos Façam das tripas Coração Com esse número Praticamente inexistente De funcionários lá Os caras já fazem Com muito amor Com muito carinho Com muita atenção Talvez é fundamental Se de repente Contratar uma empresa Que de fato Que a cidade de fora É muito grande Tenho certeza Que o executivo Sabe do tamanho E todas as cidades Estão todas elas Precisando Então não pode também Pegar com que O servidor da Empave De forma Ainda com um número Bem insuficiente Possa fazer os caras Quase morrerem De trabalhar lá Porque não pode ser Dessa forma não Fazer trabalhar Mas dentro de um limite Mas a instância Agora a necessidade É que se tenha Muita gente Trabalhando Porque realmente O problema é muito grande Mas vamos torcer Vamos ter expectativa Que a gente possa Conseguir fazer com que Essas obras aí Para melhoria Os buracos Que a gente possa estar Através do executivo Tampão Não virem em crateras Porque realmente Vão colocar em risco A vida das pessoas Só para finalizar O vereador Vandes Castelar Vai fazer por 5 Mais 5 minutos O uso da fala Em frente a minha casa Vereador Juraci Bairro Nossa Senhora Aparecida Estava um vazamento Estava minando uma água No asfalto Nós fizemos um contato Com a Sesama Prontamente foram lá E fizeram Todo o procedimento Dois dias após O procedimento feito Viradocido Teve lá o caminhão Da Sesama Que é uma empresa Que faz tipo de trabalho Fizeram lá o tapa-buraco Botaram o asfalto direitinho Beleza, tranquilo Aí tem Parece Eu não sei Se é um morador do bairro Lá Uma pessoa que de repente Desconhece totalmente Como se procede Talvez nem tem culpa Porque a pessoa Talvez fica lá voltada Só para alguns compromissos Logo abaixo De onde foi feita Essa obra da Sesama A dez metros Próximo a minha casa Tem um buraquinho Que é quase que uma cratera Ela achou muito espantoso Por que a Sesama foi lá Tampou aquele buraco Que foi objeto De um vazamento Arrumou direitinho E dez metros abaixo Não foi feito ali Também o tapa-buraco Ela achou muito estranho Eu também achei Mas não é A Sesama Que tem que tapar Esse buraco comum Ali abaixo Então assim A pessoa talvez Totalmente despreparada Ela não conhece Ele merece Na hora de pagar O seu imposto Ele ali contribui É o condomínio Ou seja É o condomínio Que temos lá O chefe do executivo Esses condomínios Precisam de toda atenção Aqui por parte do executivo Pela ordem Vereador Cido Reis É, senhor presidente Nós sempre defendemos aqui Inclusive a posição De esse vereador É o Sesama Voltar a comprar A aplicação Da massa da empave Porque aí acaba Isso aí que vossa excelência Acabou de dizer Se o Sesama Adquirir a aplicação E a massa Ela chega Numa determinada rua Vai lá Fez o tapa-buraco O Sesama Se tiver um outro buraco Nessa via Ela vai ter autonomia Para fazer aplicação E depois emitir A nota para a empave Então resolve aí Vários problemas De tapa-buraco na cidade Mas tem que ter Esse entendimento Por parte Da direção da empave Da direção Do Sesama Para poder estar Amenizando essa situação E do tapa-buraco na cidade Vereador Castelar Também faz parte Da comissão Que foi criada Nessa casa Nós vamos passar A data Da próxima reunião Lá no executivo Para a gente poder Estar trazendo aqui Informações Para os vereadores E para a população De Juiz Fora Sobre a aplicação Do recurso Que foi aprovado Sobre esse empréstimo Que foi liberado Lá para asfalto E para sanar As pendências Da empave A comissão está atuando Como sempre aí Que vai fazer Toda a busca Com relação A verba ser aplicada Para esses trabalhos Logo em seguida Vereador Juraci Pela ordem Vereador Juraci Logo em seguida Com a palavra Vereador Vandos Castelar Pela ordem Presidente Vereador Do Cido Disse a respeito Do recapeamento Realmente Se a empave Tiver um planejamento Já Para executar O recapeamento Ela Ela Às vezes Vai economizar Porque tapa-buraco Igual fizeram Na rua Antônio Rufino No bairro Santana Tatiai Aí aquela rua Vai ser recapeada Pelo planejamento Aí já está Todo Gastou o dinheiro Do asfalto Para fazer o tapa-buraco Quando é que vai ter que Remover Todo aquele asfalto Então eu falo Que o planejamento Para o recapeamento Dos recursos Que nós aprovamos aqui Tem que ser feito imediato E já tem que começar Tem que ter celeridade É isso que o vereador Castelar disse Que eu disse E o Ciro também confirmou Porque senão Nós ficamos tapando O buraco Onde nós vamos retirar O próprio asfalto Que foi jogado no buraco Porque vai ter que ser Removido todo aquele material Para fazer o recapeamento Então é um gasto necessário Esse recapeamento Já sendo feito Já evita Tapa-buraco Naquelas ruas E são muitas Hoje não dá nem Para escolher as ruas São todas quase Só isso, senhor presidente Muito bem, vereador Juraci Vamos então Com a palavra Vereador Vando O senhor Castelar Muito boa noite Senhor presidente Senhora Senhores vereadores Funcionários da casa Ouvintes Telespectadores Da rádio e TV Câmaras Cidadãos e cidadãs Que os acompanham Aqui no plenário Eu gostaria Serença De continuar Até porque Assim Prometi Aquela reflexão E mais do que isso Os meus esclarecimentos Sobre uma denúncia Que foi recebida Pela comissão de ética Da casa Contra esse parlamentar E eu disse Na minha Digamos assim Na primeira parte Da minha Defesa Que foi feita Semana passada Que Resumindo rapidamente Que a casa Precisa definir Uma forma Mais adequada Para impedir Que Ela processe Denúncias vazias Não é? Porque senão Vereador Cido Me desculpe Por citar Como exemplo Imagino que Virar um concorrente Seu Seja na sua Região Em qualquer Lado da cidade Queira Digamos Desgastar o senhor Politicamente E apresente aqui Uma denúncia Descabida Se a gente Aceita Sem exigir Comprovação Do fato Relatado E Pior do que isso Permite que a imprensa Quer dizer Porque o passo Seguinte A aceitação É naturalmente A empresa A imprensa Usando O seu direito De informação De comunicação Veio curar A tal denúncia Mas volto a dizer Se nós Permitimos Que isso Aconteça De maneira Não criteriosa Onde vai parar A reputação Daquele que é eleito Quem vai reparar A reputação Uma vez manchada Vereador Doutor Antônio E aí falava Que o maior patrimônio De um homem Ou de uma mulher Pública É a sua honra Não é dinheiro Não são Não é nem Propriamente O poder Porque você pode Ter um cargo Relativamente Modesto Como nós Somos vereadores Ou um cargo Alto Na Hierarquia da república Um senador Um governador Presidente da república Mas o que importa Vereador Wagner Do sindicato É ter honra É ter No seu patrimônio Credibilidade Que é o que te Impulsiona É o que te faz Exercer uma representação Adequada E te conduz A novos desafios A cargos mais elevados E etc E etc Condenei aqui A atuação do jornal Tribuna de Minas Não por divulgar O jornal Mais do que o direito Tem o dever De divulgar tudo Mas tem que tomar cuidados E não pode utilizar As suas páginas Para fazer Luta política Para Atingir alguns E Sabendo que O jornal em questão O Tribunal de Minas Muitas vezes Poupa Alguns De determinadas Informações Ou de determinadas Denúncias De que são vítimas As pessoas Passem a observar O comportamento Da tribuna Às vezes A denúncia Contra um empresário Não cita Nem o nome Do empresário Quantos casos Às vezes O empresário É preso E Se tem o cuidado De não citar o nome E eu acho errado Porque eu acho Que tem que citar No nosso caso O nome já vem Logo da manchete E a manchete Muitas Muitas Vezes Ela já é Uma espécie De sentença Condenatória Isso está acontecendo No Brasil todo No mundo todo Mas nós somos Em juiz de fora Nós temos que nos ocupar Aqui Das nossas Do nosso Nossa raial Da nossa aldeia Para citar O poeta Português E cada um de nós Naturalmente Tem que se defender Tem que cuidar Da sua honra E é esse direito Que eu estou exigindo Mais do que isso Estou recomendando Da casa Tomar cuidados Regimentais E aí talvez A gente precise Adotar Um regulamento Que volto a dizer Tudo tem que ser Peço a prorrogação Tudo pode e deve ser Questionado Se há uma acusação Uma denúncia De certo Tem que ser feita Volto a dizer O que não podemos admitir Que uma denúncia vazia Uma invenção Uma mentira Prospere Como sendo verdade É isso basicamente Que eu quero comunicar Nesse caso concreto A pessoa que apresenta A denúncia Em primeiro lugar Vereador de Recife Ela relata um caso Acontecido em janeiro Mas a denúncia Chegou a casa Se não me engano Agora em agosto Peço até Que a nossa diretora Jurídica confirme Agosto, setembro Eu pelo menos Fiz a minha defesa Formal em setembro Ela relata Que eu a teria agredido Verbalmente E com um tapa Com o qual Eu retirei Um cartaz Da mão dela Eu jamais fiz isso E ela tem que provar Que eu fiz isso E não é com A utilização Falsificada Adulterada De imagens Porque ela pertence A outra questão Essa cidadã Que representou Contra mim Não é uma Pessoa qualquer Não é um cidadão Ou uma cidadã qualquer Ela é Membro De um partido De um movimento político De sustentação Inclusive Desse presidente Bolsonaro Esse que agora Já vai perdendo O seu capital político Aqueles que o defendiam Com tanto ardor Já não fazem mais Mas querem continuar Atuando na cena política Dessa forma Produzindo fake news Produzindo desinformação Carúnia contra aqueles Que combatem Esse desgoverno Na van tentativa De que vão continuar Enganando a população Então nós não podemos Eu particularmente Admitir Que essa acusação Prospere Sem que essa pessoa Seja levada A comprovar A comissão de ética Tem obrigação Eu não quero que Encerre o caso agora Eu quero Que peça As explicações A essa pessoa A essa cidadã Que me lançou Carúnias As informações Que eu solicitei Na minha defesa Essa pessoa Diz que é Jornalista Mas não apresentou O seu Comprovante De exercício Da profissão Essa pessoa Omite Que tenha Emprego E essa pessoa Sabe senhor Sabe onde trabalha O vereador Juracir Schaefer Minha colega de bancada No congresso nacional Na assessoria De um deputado federal Sabe qual deputado federal é? Um chamado Cabo Júnior Do PSL Partido Do presidente Da república Essa pessoa Recebe Da população Brasileira E fica aqui Nesse plenário Nos insultando Nos provocando Ridicularizando A fala Dos vereadores Sobretudo Aqueles que sentam ali No arco Da bancada Mais próximo Ao público Fazendo Junto com seus Colegas Seus companheiros De movimento De direita Uma bagunça Na casa Da qual Todos os senhores E senhoras Inclusive aqueles Que estão em casa São testemunhas Mas sentiu a vontade E vi lançar Acusações Infundadas Que não comprova Contra a minha pessoa Infelizmente Reproduzidas Pela ditoria De política Do jornal Tribuna de Minas Que eu já disse Que tem feito Tem tido Um comportamento Eu atribuo Como criminoso Porque quem Conta uma mentira Também está participando Dela Mas isso é uma questão Que nós vamos resolver Espero eu Na justiça Estou avaliando Com os meus advogados Se eu puder Pagá-los Porque naturalmente Isso tem custo E esse é um dos problemas Do Brasil Os pobres em geral Não tem acesso A justiça E eu não sou pobre Propriamente Em função dos meus Ganhos Mas Cada um Sabe de si E sabe No meu caso As minhas finanças Não permitem Pagar advogados caros Por um longo Sustentar um longo Processo na justiça Contra um órgão De imprensa Que nós sabemos É poderoso Rico E influente Na cidade Mas pretendo fazer isso Porque acho que Os exemplos Os fatos As repetições No caso da Tribuna de Minas Em relação a mim São excessivas São excessivas Peço dois minutinhos Para concluir A excelência Eu Só para complementar As informações Eu não quero fazer com isso Desqualificar a pessoa Que está me acusando Mas Que imagino Que todos aqui Tenham tido acesso As suas imagens Ele foi Inclusive Arrancou um cartaz Das mãos do deputado Rogério Correia Que revidou Com uma espécie De bufetão E prontamente Ele disparou Um soco Que alcançou Segundo eu pude ver O peito Do deputado Rogério Correia É disso Que nós estamos falando Esse tipo de gente Que nós estamos falando Que atenta Contra a minha honra Eu que sou um vereador Com mais de 100 leis Aprovados nessa casa Eu que enfrento Os fascistas Seguindo o ensinamento Do Saudoso Ulisses Guimarães O que ele dizia Em relação a ditadura Nós temos ódio E nojo A ditadura Eu tenho ódio E nojo Aos fascistas Mas isso Nunca me levou A cometer Algum tipo De agressão Seja verbal Seja muito menos física Como essa cidadã Me atribui E ela vai ter que comprovar isso Porque na justiça Terminado esse processo Nós também vamos interpor Uma ação Pedindo reparação E a condenação criminal Dessa pessoa É lógico que isso leva tempo Não é para hoje Mas falei E se for necessário Dispor De tudo que eu tenho Eu farei Porque basta Chega A atuação Desses grupos Raivosos Que vem aqui Que já não tem mais discurso Porque defendem um governo Que é uma vergonha Internacional Todos nós sabemos disso E se sentem à vontade De produzir com a ajuda Da tribuna de Minas Uma espécie de uma espécie de factode Ocupa Ocupa um cargo público Uma função pública Que recebe do Congresso Nacional Mais de R$ 4 mil Por mês Por mês E naturalmente Se submeter Ao processo judicial Que a partir daí Nós vamos instalar Me desculpe Abusar da tolerância Da mesa Mas tinha que finalizar Esse processo Que iniciei na semana passada No mais Estou inteiramente À disposição da casa Da comissão de ética Para prestar todos os esclarecimentos Mas exijo Volto a dizer Exijo Que haja A devida identificação Que essa pessoa Diga quem é A quem serve Quais os interesses Que tem E que a gente possa Que eu particularmente Possa tomar as providências Na justiça comum Quanto a essa tentativa De homicídio Da minha honra Comigo não Muito obrigado Vereador Nós abrimos aqui Um espaço Até para uma conclusão Que só possa estar Se manifestando E para a gente tentar Fazer um esclarecimento Dentro da sua manifestação Capítulo 5 De denúncia E exame de infrações Isso era objeto De tempos atrás É o que determinava Tempos atrás Essa legislação E eu quero fazer Uma leitura aqui No artigo 10 E no artigo 11 Também Qualquer cidadão Pessoa jurídica Ou parlamentar Pode representar Documentadamente Perante o presidente Da câmara municipal Pelo descumprimento Por vereador De normas contidas No presente código De ética Isso é lá atrás Nós temos um outro Hoje vigente No seu parágrafo único Não serão recebidas Denúncias anônimas O artigo 11 Vai ser o último Além de depois Do parágrafo único Que eu vou fazer a leitura O artigo 11 Rezava lá anteriormente Recebida a denúncia O presidente da câmara A apresentará O plenário No prazo de 15 dias Ouvido Denunciado Para designação De uma comissão De exame Da denúncia Constituída Por três vereadores Por sorteio O seu parágrafo único A comissão A comissão De exame Da denúncia Tem um prazo De 15 dias Para exarar Se eu aparecer Ouvido Denunciado Ou o denunciante O que eu quero dizer Para que o senhor Tenha entendimento Porque o senhor Está fazendo Uma manifestação E é normal isso Anteriormente O modelo Era feito Dessa forma Ou seja Tinha a oportunidade Quem estava À frente da mesa Tem que receber A denúncia Mas automaticamente Até porque Se fosse no caso De hoje Eu não tenho A competência Juridicamente Para poder fazer Uma avaliação Se comprovatoriamente Tem apresentado A denunciante A manifestante Com relação Se cabe ou não Aquilo que realmente De fato Deveria ser apresentado Para sequência Eu não teria A competência Para poder fazer Uma análise O que o presidente À época fazia Ele teria A prerrogativa De caminhar Para a procuradoria E a partir daí sim Teria um amparo jurídico Para ver se tudo aquilo Que o senhor Parece que o senhor Questionou ali Que não estava Dentro da parte legal Aquilo que estava Sendo apresentado Então automaticamente O presidente À época Poderia fazer O encaminhamento Hoje não Hoje não tem Mais essa obrigação Então se quer o senhor Que tem a prerrogativa Como parlamentar Que é É necessário Que se mude Faça uma alteração Porque a pessoa Tem a prerrogativa Também de apresentar Da forma que apresentou E não cabe A comissão De decoro parlamentar Ter a condição De avaliar isso Ou não Mas posteriormente Aceita Atual comissão De decoro De ética Então o presidente Da câmara Tem que infelizmente Dar sequência Se o senhor Tem alguma manifestação Que não Não satisfez O senhor O senhor tem Total liberdade Conforme a pessoa Também Que apresentou Talvez não de forma Comprobatória Aquilo que o senhor Discorde Diverge daquilo Que realmente No entendimento Do senhor A pessoa Deveria ter Mais substancialmente Uma documentação Uma clareza maior Dentro daquilo Que era a proposta Não sei se me fiz Entender Mas pelo menos Hoje Em seu artigo 12 O presidente Da comissão De ética De decoro Parlamentar De posse Da denúncia Emitirá Aparecer A cerca Dos requisitos Formais Da peça Ou designará Um relator Dentre os membros Da comissão Para que faça No prazo Máximo De três dias Ainda Complementando Em seu parágrafo 1 Vereador Vandos Castelar O presidente Da comissão De ética De decoro Parlamentar Verificando Que a denúncia Não preenche Os requisitos Formais Exigido No artigo 10 Da resolução 1148 De 20 De setembro 2001 Ou que Apresenta Defeitos E irregularidades Capazes De dificultar A decisão Da comissão Determinará Por escrito Que o denunciante Regularize Ou complemente A denúncia No prazo De dois dias Sob pena De decadência Acho que me fiz Mais ou menos Entender Então assim Essa comissão Permanente É que tem Teria essa possibilidade De fazer Essa avaliação Não sei se teria A condição Jurídica De fazer Ao receber Da forma Que é hoje Anteriormente O presidente Poderia fazer Toda essa manifestação Se não tem O conhecimento jurídico Que encaminhava Para a procuradoria E tivesse um embasamento Jurídico Com maior substância Com maior consistência Pela ordem Vereador Vodson Castelar Eu não vou entrar No mérito Dessa discussão Excelência Eu estou Oferecendo Elementos Digamos assim Para se pensar Esse processo De De aceitação De uma denúncia A minha Já foi feita Excelência Não estou advogando Em causa própria Estou advogando Digamos assim Um aperfeiçoamento Das regras regimentais Da maneira como A casa deve Garantir o direito De qualquer cidadão Ou cidadã De representar Contra quem quer que seja Mas Não reproduza Injustiça Não ajude Involuntariamente A fazer injustiça Digamos assim Dando asas A uma denúncia Infundada A uma invenção A uma mentira É disso que eu estou falando Já não advogo Mais em meu favor Acho que a comissão De ética É que tem que fazer Essa avaliação E os senhores Os demais vereadores A vereadora Se entenderem Que A comprovação Que acho Até que está No regimento Agora me foge Aqui Artigo A linha Há que ter comprovação Isso já está Houve aí Eu não quero Polemizar Com a comissão De ética Mas houve Uma certa Barbeiragem De quem Emitiu O parecer E aceitou A denúncia Da forma Como veio Mas eu quero Inclusive Que esse processo Prosper Porque Volto a dizer Eu quero Que essa pessoa Anuncie A população Quem é E o que está Por trás dela Não tenho Medo nenhum Porque não fiz Nada Errado Mas acho Que a casa Tem que Se preservar É preservar O parlamento É preservar O próprio Voto popular Você não pode Eleger hoje Uma pessoa E amanhã Permitir que ela Seja atacada De uma maneira Covarde E que ela Finalizando a serença E que ela Da noite Para o dia Tenha A sua honra Atingida Em função De uma mentira É disso que eu estou falando Muito bem Vereador Vamos nos cancelar Estamos encerrando Então a ordem Do dia Desta segunda Feira Amanhã Só para pedir Atenção Dos senhores Vereadores Teremos aqui Às 15 horas Um requerimento Do vereador Doutor Antônio Aguiar Tema Projeto de lei Número 170 Que dispõe Sobre o programa De certificação Sustentável Em edificações No município de Juiz de Fora Denominado JF IPTU Verde Da Outras Providências Então queremos Convidar os senhores Vereadores Às 15 horas Esse tema Tão importante E logo Às 17h30 A quinta reunião Ordinária Do décimo período Vão todos Com Deus Uma ótima noite A todos E amanhã Estaremos aqui Para mais uma Reunião ordinária E também O tema Audiência Pública JF IPTU Verde Uma ótima noite Muito obrigado Boa noite a todos